Então vamos fazer então o vídeo do Shining, tá ligado? A música do Noah Eu não sabia que tinha a do Noah Eu não sabia que tinha a do Noah Eu sabia que tinha a do Caleb Mas se eu não me engano, quando eu vi no Instagram Acho que ele tinha falado do Shining também, mano Mas nada não, bora ver, bora ver, bora ver Ele tem algum poder Eu sei que ele quer morrer e o Noah não deixa, né? O Noah não, eu esqueci o nome do outro já Mas aí o Caleb O Caleb não deixa ele morrer, né? Tudo que te der na telha É o melhor motivo é se eu sempre viver Agora para com esse papo e deixa logo de bombeira Se odeia tanto a vida, por que não desistir? Acho que você não entendeu Nada acontece mesmo se eu tentar Depois que alguém que eu amei morre Os seus desejos não vão me deixar parar Até eu descobrir o sentido da vida Ele canta demais, mano, tu é doido Mas assim fora e sexta for a única saída Vazio em meus olhos Onde eu quero chegar Mas de quem já se foi Dentro de uma bola Mesmo se eu correr Essa tristeza me alcança Mesmo se eu pular O sofrimento não acaba Vocês na cabeça Dizem que algo me espera Mesmo se eu chorar Nada volta a ser o que era Quando as pessoas se vão Seus desejos têm poder E o que tenho em minhas mãos Parece mais uma maldição Porque sempre eu tô cercado Eu tenho almas Eu sou que eu vi aos pesadelos Acordar Conto ou de armas e nada Em minhas balas De todos que foram mortos E querem me cansar Tchau Prometo te proteger De a sua vida salvar Se você me prometer Que também vai me ajudar Nesse feito com você Uma equipe e vamos formar Ah, é uma mulher ainda Quando este bravo em seu lado Ninguém vai te tocar Você disse que não existe Um sentido geral pra vida Cada um tem o seu Quero saber o meu Pra que essa maldição Possa se quebrar Ai, canta demais Eu ia dizer o Nelson Mas fala no final Eu ia dizer o Nelson Mas fala no final Mas essa flores Essa for a única saída Fazio em meus olhos Onde eu quero chegar Corre de quem já se foi Dentro de uma bola Mesmo se ocorrer Essa tristeza Me alcança Mesmo se eu pular O sofrimento não acaba Roses não acabar Dizem que algo me espera Mesmo se eu chorar Nada volta a ser o que era Fazio em meus olhos Onde eu quero chegar Daí de quem já se foi Dentro de uma bola Mesmo se ocorrer Essa tristeza Me alcança Mesmo se eu pular O sofrimento não acaba Roses na cabeça Dizem que algo me espera Mesmo se eu chorar Nada volta a ser o que era Nessa do Shane Não teve muito da história dele Não Acho que não conta tanto Que nem a do Caleb A do Caleb também não contava tanto não Muito legal Na moral Eu achei muito foda Porque muita gente comentou No react que eu fiz Do Nrap Falou Eu nunca tinha lido Nenhum mangá E esse foi o primeiro Que eu fiquei muito interessado E fui ler É muito foda Quando você toma um start Normalmente isso Tende a se repetir O primeiro mangá Que eu assisti Foi solo leveling Por conta de algumas análises Que o Mateuso Fazia na época Teve alguma música De solo leveling Não sei quem foi Que lançou Não sei quem foi E eu escutei Acho que foi o WL Foi o WL O mais forte Caçador do mundo Vou encarar Essa mesmo Foi esse mesmo Foi o WL Ele fez o do The Beginning After The End E o do solo leveling E esses foram os primeiros Mangás que eu li Que é o coreano O Manhua Muito foda Aí tipo A galera Entra nesse mundo Do mangá E também é bom Que dá um reconhecimento Pra um mangá Que é brasileiro De qualquer forma Isso eu achei muito foda Muito foda mesmo Então só parabéns O Nrap E o Shine Vou trazer Tá ligado Tá aí E o Shine Canta pra caralho Tu é doido Na moralzinha Na moralzinha Uma das melhores Vozes da cena Ele canta demais Eu gosto muito Das músicas dele Gosto muito Das músicas dele É isso rapaziada Bom dia Tchau 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 Tchau